Música Isaac Cospe ou Produções, esse sim é moral Medes, meu santo, uma casa imperfeita ainda queres morar em mim Medes, meu santo, uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente, conserto os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra, dança o meu consultor, tira tudo que é fé Clareia a casa, fecha as lacunas e fazendo morar A Bala Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada A Bala Espírito Santo, na minha casa A Bala Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada A Bala Espírito Santo, na minha casa A Bala Espírito Santo, na minha casa É fraco, estrutura é pouco pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Conferta sua frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti